Regol, 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 linda de vantagem, estupendo, magnífico, magnífico, regol, esplendido, que torna a gente... Você também vai ter muito o que comemorar. Comprando pneus Pirelli na rede oficial de revendedores, você concorre a milhares de prêmios na hora. E ainda pode ganhar uma viagem com acompanhante até Milão para assistir a um jogo da Inter. Fanáticos por performance, você e a Pirelli juntos torcendo pela Inter. E aí